O nosso vídeo foi esse. Se você gostou, deixa gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho para estar recebendo mais novidade aí na sua casa. Olha só isso! Sou uma exploradora da natureza, gente. Olha que graça que ficou esses binóquios, tudo feito de papel higiênico. Um mais lindo que o outro, ó. Esse tem até carinha. Então, gente, é só deixar like, se inscrever no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!